Festas e Eventos TV é um oferecimento de Vital Café Expresso, excelência em produtos e serviços. Vendemos e alugamos máquinas residenciais e comercial em Campo Grande e região. Os candidatos ao governo do estado de Mato Grosso do Sul estiveram na Fiemes para apresentar suas propostas de governabilidade. Vamos conferir? A Fiemes realizou o Encontros com a Indústria, um evento que reuniu os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul para expor as dificuldades, expectativas, metas e propostas do setor industrial. Foi apresentado um conjunto de propostas que permite ao nosso industrial verificar o que é melhor para a indústria. Então, eu acho que aquilo que eles apresentaram será possível essa tomada de decisão. Delcídio Amaral, Reinaldo Azambuja e Nelson Trade Filho tiveram o mesmo tempo para expor seus projetos. O objetivo é ajudar no planejamento dos próximos quatro anos de mandato e firmar acordos a serem exigidos após o fim das eleições. Estão filmados, estão registrados e com certeza serão monitorados. Entendemos que os três candidatos que aqui passaram hoje têm compromisso com o desenvolvimento do Estado. Para nós, implantar as propostas é de extrema importância, porque essas propostas foram debatidas por um longo tempo com todo o setor produtivo do Estado. E nessa condição, os candidatos assumiram compromissos conosco hoje. E vamos monitorar e vamos implantar essas propostas para que a rezação não chegue ao nosso Estado. Foram explorados diversos assuntos, desde a ampliação de empregos formais até a competitividade no setor. Para melhorar a competitividade da indústria, nós temos que melhorar a logística, que é um dos graves problemas. O governo deixar de investir em Cuba, no Equador, na Bolívia e no Uruguai, dinheiro do BNDES, e investir em uma logística mais favorável. Porque hoje um dos graves problemas que nós enfrentamos é logística. Nós não temos ferrovias, nós não temos portos, nós não temos aeroportos. Trabalhar a zona de livre comércio Porto Seco para ter uma diferenciação alfandegária e se dar competitividade à indústria do nosso Estado. E o governo do Estado também fazendo o seu papel. Nós temos hoje problemas em segmentos importantes do industrial, com estradas estaduais, estradas vicinais, escoamento da produção da matéria-prima. E principalmente, nós não podemos ser só um Estado transformador de matéria-prima. Nós temos que ter um cadeamento industrial para começar também a gerar outras atividades industriais com essa matéria-prima que vem do setor primário. Senão nós vamos ser sempre aquele transformador da matéria-prima na primeira fase industrial e não damos sequência num cadeamento. A burocracia que os empresários encontram também foi outro ponto discutido que precisa ser estudado para encontrar caminhos mais rápidos. Incentivos fiscais diferenciados, cada região tem a sua particularidade, uma máquina pública eficiente desburocratizando as suas ações para que o empresário possa se sentir confortável de ter a velocidade daquilo que é necessário para se fazer um empreendimento também da máquina pública, inovar com a questão tecnológica. Hoje a gente tem essa ferramenta que é tão importante. E fazer a meritocracia, ou seja, a máquina pública tem que funcionar de acordo também com metas e desafios a serem cumpridos. Os licenciamentos ambientais trouxeram problemáticas que interferem na instalação de novas empresas. Nenhum empresário aguenta ver dormitar um processo, ficar dormindo nas gavetas, um processo de licenciamento ambiental. Nós temos que ter um fast track, nós temos que ter uma coisa rápida, ligeira. Tem que dar um prazo. A nossa proposta, 90 dias, não analisou, considera aprovado. E se quer negar, então, oficialize a negação do licenciamento. Para ter agilidade, nenhum empresário aguenta. E Mato Grosso do Sul perde por causa da burocracia, e principalmente da lentidão, principalmente com relação a decisões, por exemplo, licença prévia, nós precisamos de ter agilidade. Então, esse fórum é bom para fazer esse debate, para aproximar os candidatos da indústria, e fazer realmente de uma forma democrática, de uma forma transparente, avaliar aquilo que é melhor para o nosso Estado, e com diálogo, e criando um conselho, um fórum, para debater uma política tributária associada à renegociação da dívida do Estado, para que, efetivamente, nós tenhamos mais gente na formalidade e uma carga tributária menor. Para ter no seu celular todo o conteúdo do Festas e Eventos TV, você pode fazer o download do aplicativo pelo Google Play ou pelo App Store. Assim, você vai ficar por dentro de todos os acontecimentos da capital e do Estado. assista o Festas e Eventos TV também na sua televisão. Basta sintonizar no canal Tabandi, aos sábados, às 20h20min, e também aos domingos, logo após o pânico. É isso aí, meu jovem, te espero. Tchau! 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 Se inscreva no canal.